Acelera meu coração que eu quero ver ele bater mais forte Se é pra chorar, a gente chora! Eita meu filho, esse é o teclado que vai no coração Sem você não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais, solidão E deixa a gente entregue as baratas Eu sei lá, ai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Bebo, 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 bebo doido por você Desesperado, feito um bicho descarrado O que vou fazer pra te esquecer? Hoje eu quebro a mesa, hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entro em coma, baixo um hospital Se você não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão Vem comigo Eu bebo, 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 bebo doido por você Desesperado, feito um bicho desgarrado O que vou fazer pra te esquecer? Hoje eu quebro a mesa, hoje eu tomo todas, vou me embriagar Hoje eu entro em coma, baixo no hospital Se você não voltar, sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão Não, 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 eu não aguento solidão